Vou tentar mostrar a vocês agora o que eu tô falando em termos dos ganchinhos, tá? E aí, galera, beleza? João Tali Vida trazendo mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês todos estejam tendo um ótimo dia hoje. Nesse vídeo aqui, eu estarei falando sobre as tarântulas machas. O porquê a gente que tá nesse hobby de tarântulas não quer comprar os machos. Mas aí vocês vão saber, Jonathan, como é que eu sei se é macho ou fêmea? Como é que eu sei se isso é aquilo? Galera, tem uma página super legal com muita informação que eu estarei mostrando pra vocês agora. E a gente vai aprender um pouquinho como é que são os machos, a diferença entre os machos e as fêmeas. Galera, se vocês querem conhecer mais sobre tarântulas, obviamente aqui sempre que eu mostro pra vocês e tudo. Mas tem um lugar super legal que é o Toca das Tarântulas. Você vai lá no website, tem o Instagram dele, do Mael. Mano, ele faz um trabalho sensacional e tem tudo pra vocês em um website. Olha só esse aqui. A gente vai... Antes a gente vai ter que conhecer, né? A gente tem que saber como é a diferença entre os machos e as fêmeas. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma tarântula macho que eu tenho. Ou vários machos aqui que eu tenho aqui, né? Eu tenho várias espécies. Então, ok. A gente vai aqui rapidão aqui em cima. A gente vai em guias, né? Se você tá bem, se quiser conhecer certas espécies, você vai aqui. Olha, o cara falou sobre várias espécies diferentes. De onde vem, a temperatura, essas coisas tudo assim, mano. É literalmente louco. Olha o extra grandeiro. Deixa eu ver se for aqui, olha lá. Super legal. Ele tem vários, mano, várias fotos. Como é que parece o nome da tarântula. A foto dela adulta, né? Como é que fica e tudo isso. Então, o quê? O importante agora é a gente conhecer a diferença entre os machos. De a gente ficar o macho e o afim. Então, a gente vai aqui em guias. Se a gente descer aqui um pouquinho aqui, ó. A gente tem aqui como saber o sexo da tarântula. Se é macho ou se é fêmea. E simplesmente aqui vai te mostrar tudo. Completamente as partes. Então, duas coisas que a gente vai olhar rapidão aqui é nisso aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. E a maioria das tarântulas que entra na casa de todo mundo. Eu sei que é macho. Eles estão andando pra tudo que é lugar. É por causa disso aqui. A maioria das fotos e vídeos que eu recebo. A gente tem como ver a apófice tibial, né? Não sei se a apófice tibial. Não sei se eu tô falando certo. Mas o que? É isso aqui. É um ganchinho. E eu vou mostrar pra vocês em uma tarântula já já, beleza? Então, o que? Nessa partinha daqui da frente aqui. Ele tem esse ganchinho. E pra esse ganchinho ele utiliza pra levantar as pernas da fêmea, né? Da frente. Pra o que? Ele utilizar essa parte aqui. Que é o... Se eu não estou enganado aqui. Eu vou procurar o nome aqui. Êmbolos. Os bulbos, beleza? São como luvinhas de boxe, beleza? Então, o que? Aqui onde tá realmente o pênis, beleza? Do macho, da tarântula. Ele guarda a esperma. Então, que ele vai utilizar isso daqui pra realmente colocar onde tá pertinho lá do... Esqueci o nome agora. A gente pode conhecer aqui. Se a gente subir um pouco mais pra cima. Por causa disso que eu amo tanto. Tá vendo? Essa parte aqui é da fêmea. Que esse nosso teu enganado se chama espermateca. Olha que legal. Tá vendo aqui? Essa parte aqui. Então, ele vai utilizar isso aqui pra vir aqui e realmente guardar o esperma. Que fica debaixo do abdômen dela. Então, ele vai colocar lá e daí realmente a gente vai ter os filhotes, blá, blá, blá. Mas aqui é como a gente identifica o macho, né? O macho vai ter essas ganchinhas quando ele fica maduro. Quando ele fica uma tarântula madura, adulto. Ele vai ter isso aqui. Então, muitos vídeos que eu recebo... Galera, Jonathan, essa tarântula entrou na minha casa. Normalmente, o macho procura uma fêmea e ele vai ter esses sinais aqui de ser um macho de adulto, beleza? Fora isso, a gente tem que realmente olhar o exoesqueleto. Daí, a gente tem que olhar pra ver se tem... Se tem essa abertura aqui, onde realmente tem essa... O espermateca, é uma fêmea. Se não tiver, realmente for uma parte só lisa, é um macho. Então, é uma maneira mais fácil de a gente olhar. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o macho que eu tenho aqui. Vou falar as razões do porquê a gente realmente não quer ter um macho com um animal de estimação. Não tenho nada contra eles, mas vocês vão saber a razão, beleza? Então, dá uma olhadinha no website aqui. Depois vocês vão realmente aprender muito. Vocês vão ficar especialistas sobre as tarântulas. Na minha coleção, eu tenho alguns machos. Tenho dois tarântulas agora, confirmada, macho. Eu tenho... Tinha três, né? Então, aqui você vai saber realmente porque eu fico tão triste. Aqui a gente tem dois machos. E aqui, olha... Aí você vai olhar assim e vai perguntar pra mim. Jonathan, por que você não gosta dos machos? Olha que tarântula linda. Olha isso aí. Isso aqui é uma espécie de... Isso aqui é uma Black Pelma, boa, amei? Aqui a gente tem uma Black Pelma Emília. Olha que tarântula linda, sensacional. Por que eu não quero ter esses carinhas? Por quê? Porque realmente, galera, com o tempo isso aqui vai acontecer. Eles vão morrer. Olha, Jonathan, mas todas as tarântulas vão morrer com o tempo, beleza? Mas a diferença é muito grande, galera. Entre os machos e as fêmeas. Os machos, eles só vivem por cerca de uns dois anos, três anos. As algumas espécies diferentes vão vir até sete anos, até dez anos, beleza? Mas assim, é muito pouco tempo. Realmente, a maioria de todos vivem cerca de três anos. Crescem super rápido, porque eles só são feitos em uma forma pra realmente procriar. Daí as fêmeas vivem realmente por cerca de trinta anos. Fácil. Já já vou mostrar pra vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção no tamanho desse macho, beleza? Olha, esse é super pequeno. Se eu tivesse uma fêmea, ia ser quase o dobro do tamanho dele. Olha só, essa aqui é a Sônia, beleza? Uma das minhas fêmeas, Gramastola Rosser. E ela é super grande. Aqui, lá atrás, está escondida a minha Cletokate Vagans, que está aqui o nome. Gramastola Rosser. Minhas fêmeas são super grandes. Aqui eu tenho realmente escondida em algum lugar. O pote d'água está virado dela. Ela está escondida. Aqui atrás eu tenho uma Cletokate Abapulosus. Fêmeas. E daí elas vão viver cerca de vinte anos. Essa daqui vai viver facilmente até trinta anos. Tendo saúde e tudo, ela vai viver por trinta anos. Aqui eu tenho uma fêmea. Uma das maiores tarântulas do mundo. Isso aqui é a minha terrafoça externe. Olha o tamanho dela. Olha a minha mão, olha o tamanho dela. Então o quê? Os machos vão crescer bastante, mas as fêmeas ficam enormes e de grande. Então o quê? Por que realmente a gente tem as fêmeas e não quer ter os machos? Uma, elas vão ficar maiores. A maioria das vezes, as fêmeas vão ter mais cores, beleza? Do que os machos. Isso aí, a maioria das vezes. Não é pra todas as espécies. Tem espécie que realmente a fêmea é meio marrom só. E aí o macho da mesma espécie, literalmente, é roxo. Tem uma cor impressionante. Tem uma tarântula nova aí que eu não esqueci o nome, beleza? Tá, tipo, assim, muito cara nesse momento. Que realmente tem um azul muito bonito a fêmea. Só que o macho fica com um azul bem mais brilhante ainda. As polcleteria metálica, que é minha tarântula azul. As fêmeas ficam azul. Daí com o tempo elas vão ficando meio que cinza e um pouquinho roxo. Daí os machos são os que realmente continuam com azul até elas morrerem. Mas o quê? Porque no fim do dia os machos eles vão viver muito pouco tempo. A maioria vão ficar pequeno. E daí eles também não vão ter muita cor. Então o quê? Você não quer gastar realmente, assim, bastante dinheiro numa tarântula que vai morrer durante dois anos. Você quer realmente ter um animal que vai viver no mínimo uns 10, 20 anos. Então hoje em dia, muita galera gosta de comprar as slings. Que são as tarântulas pequenas, né? Vou mostrar que eu tenho bastante. Aqui estão as minhas slings. Daí você pode ver que eu tenho três pequenininhas. Tenho outras que estão crescendo. Mas o quê? Eu não tenho uma mínima ideia se são machos ou fêmeas. Imagina se isso aqui tudo for macho. Beleza? Vão viver só três anos comigo. Talvez quatro. E daí vão morrer. Daí qual o sentido disso? Você só fica triste bastante com isso. Então fica super chato. Então a maioria da galera hoje em dia vai logo atrás de uma tarântula adulta. Você vai pagar muito mais dinheiro. Você vai pagar uns... Aqui, vamos dizer, nos Estados Unidos, né? Aqui vamos dizer que uma tarântula dessa aqui. Pronto, me custou 100 dólares para uma sling dessa sem eu saber se é macho ou fêmea. Se eu comprar uma adulta fêmea já, ela vai custar cerca de 400, 500 dólares. Vale a pena? Bom, no mínimo você vai saber que você tem uma tarântula agora que vai viver por 10 anos, 20 anos garantido. Quando você compra uma sling, você provavelmente vai ter que comprar duas para ter sorte de uma delas ser fêmea. Porque você não quer... Imagina, você comprar uma tarântula, tipo as gramotas, as platypelmas, elas demoram muito tempo para crescer. Muito tempo mesmo. Então aqui eu estou na sorte, né? Se for fêmea, eu estou feliz. Se não for, eu não vou ficar triste. Mas no fim do dia eu não quero ver isso aqui. Aqui está o nosso macho, beleza? Obviamente ele está morto. Eu estou utilizando luvas, não é frescura realmente porque eu estou numa área que depois eu posso ir comer ou qualquer coisa. Eu não quero realmente ter as sedas, os chicantes, beleza? Que são esses cabelinhos aqui, fazem o seu olho coçar bastante. Não, você não quer isso no seu olho, hein? Nem coça. Vai irritar demais. Você vai ter que precisar de tipo um médico para realmente te retirar. Mas assim, na sua pele vai irritar, coçar bastante e é um modo defensivo das tarântulas. Você pode ver aqui o nosso macho, né? Ele tem um tamanho super legal. Você pode ver uma diferença também entre as machos e as fêmeas. E que as machos vão ter as pernas super mais longas do que realmente as fêmeas. Mas o que? A gente está procurando um lugarzinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Se a gente olhar e você ver que uma tarântula entrou na sua casa, você vai perceber logo que o quê? Os machos, eles têm essa parte aqui, ó. O nosso ganchinho. É bem pequenininho, mal dá para ver. Está vendo aqui, ó? Bem aqui de baixo aqui. Olha. Está vendo? Tem esse ganchinho. E esse ganchinho aqui é realmente o que eles usam para levantar as pernas, né? Eles usam os dois ganchinhos para levantar realmente a pata da fêmea. E daí eles têm as luvinhas de boxe que a gente está falando aqui. Como se fosse uma agulha. Deixa eu botar ele mais para frente aqui. Obrigado por fazer... Eu sei que você descansa em paz. Só para a gente estar utilizando você para realmente mostrar aqui um vídeo científico. Beleza? Então aqui as luvinhas de boxe dele, que fica na frente. E bem aqui, está vendo essa agulha aí? Está vendo? É realmente onde ele vai injetar o esperma, beleza? Nas fêmeas. Está vendo? Isso aí. Então a gente edifica os machos assim, né? Os machos vão ter essa antena. Então muitas das fotos, vídeos que eu recebo da galera mandando para mim, realmente é de um macho. Então você pode olhar rapidamente. Os machos vão ter um corpo muito pequeno e as pernas vão ser muito grandes. Então você vai ver isso logo. A maioria deles estão indo atrás de uma fêmea. Por que eles estão indo atrás de uma fêmea? Como eu falei para vocês, como ninguém quer ter eles no hobby, é porque eles vivem por muito pouco tempo. Eles já estão no final da vida deles. Ficaram maduros assim, eles já estão indo atrás de uma fêmea, beleza? Para poder proprar, porque eles têm muito pouco tempo. Daí se eles não encontrarem ninguém, eles acabam morrendo. Beleza? E nesse caso desse carinha aqui, eu tentei mandar ele para o Kelly para ver se ele chegava a arrumar uma fêmea. Mas ele não tive tempo. Teve muita tempestade. O clima estava muito frio. E se eu mandasse ele a morrer no frio, e daí eu decidi ficar com ele até o último dia dele. Então galera, é isso. Eu não odeio as tarântulas machos, beleza? Só que é triste, é super chato você ter um animal que você sabe, garantido, que ele vai morrer daqui a um tempo. Principalmente quando ele fica maduro. Você sabe que agora talvez um mês só. Talvez dois meses ou três meses. Talvez durante um ano só esse cara vai estar vivo e ele vai acabar morrendo. Então a grande razão que a gente criou, a gente quer ter as fêmeas, beleza? E a gente sempre quer estar na torcida. E quando a gente vai fazer aquela primeira vez, ver se é macho ou fêmea, a gente fica super feliz quando é uma fêmea. Porque a gente sabe que vai viver por um bom tempo. Se a gente tiver realmente um macho, a gente sabe que, caraca, ele não está maduro agora. Mas talvez daqui a um ano ou dois, ele vai ficar maduro já. E daí ele vai acabar morrendo. Daí se eu não tiver uma fêmea, a população que há, ele acaba morrendo. Tipo, imagina, eu estou feliz demais que a Sônia é uma fêmea. Porque eu sei que daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, não sei se ela tem 10 anos já ou não. Mais ou menos, ela já tem cerca de uns quase 10 anos. Então, o quê? Daqui a 20 anos, mano, eu vou ficar felizão. Porque, mano, ela viveu um bom tempo, uma vida maravilhosa, beleza? Então, eu vou ficar super feliz que eu tive esse animal por esse tempo todo. Mas se eu tiver... Imagina se a Sônia fosse um macho. E a gente agora, se eu estivesse fazendo um vídeo assim, mano, minha primeira tarântula vai morrer. Porque, realmente, é um macho e não posso fazer nada. Ela não está doente, ela não tem nada, ela realmente... Então, o quê? Você pega esse amor a esses animais. Então, quando você compra uma tarântula, principalmente uma tarântula com a Black Thelma Emilia aqui, que eu tirei uns 50%, 50%. Quando eu comprei ela, eu estava super feliz que eu tinha pegado essa tarântula. Super feliz mesmo. Mas daí, você acabou fazendo a equidiza, a troca do extra-esqueleto. Eu fui olhar e, realmente, acabou sendo um macho. Aí, bateu aquela tristeza, né? Porque, sim, eu posso ir lá comprar outra. Mas, o quê? Essa agora, daqui a um tempo, ela vai ficar madura e ela vai acabar morrendo. Então, esses carinhas crescem rápido. Os machos vão crescer bem mais rápido do que as fêmeas. Eles são feitos para isso, para apropriar. Então, assim, fica super, super triste, né? Você, realmente, tem um animal aqui e você sabe que vai morrer daqui a pouco tempo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, realmente, a ter um pouquinho de conhecimento sobre os machos e as fêmeas. E por que a gente que cria esses animais, realmente, não quer ter eles, né? Os machos. Mesmo, eu fico nesse pensamento, até com os machos, realmente, aqueles que têm as cores super impressionantes, azul, roxa, o que seja. Não vale a pena. Porque, assim, daqui a um tempo ele vai morrer, se eu não tiver realmente um projeto para realmente fazer, não vai dar em nada. Então, é tipo assim, você tem que prestar atenção nisso também. Se você for comprar uma tarântula, você vê se é macho ou fêmea. Se realmente você vai querer comprar aquele macho ou não. Porque muitas pessoas não sabem sobre isso, que eles vivem bem mais pouco tempo. Então, o quê? Certos criadores vão querer vender esses machos primeiro, sabendo que eles não vão dar muito tempo. Eles acabam querendo botar um preço alto. Você acaba pagando um preço super alto para o macho, daí ele acaba morrendo. Mas não reclamem também se o vendedor também criar, quer dizer, querer vender uma tarântula fêmea garantida para vocês por um preço alto. Porque vale a pena, beleza? Principalmente adulta já. Já foi confirmada que é uma fêmea. Então, você está garantido que no seu cuidado, se você cuidar dela bem, que ela vai viver um bom tempo. Beleza? Então, isso aí é tudo. Você vai ter ajudado vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.